Olá pessoal, meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vim fazer um delicioso ovo para vocês O ovo da felicidade e o copo da felicidade também Lembra que sobrou as cascas daqueles ovos com a cobertura fracionada? E eu fiquei de vir mostrando para vocês que dá para fazer umas cascas deliciosas? Pois bem, então vamos lá para a receita Então aqui eu tenho uma lata de leite condensado E uma caixinha de creme de leite, 200 gramas e uma lata de leite condensado Então eu vou colocar o leite condensado na panelinha Gente, o Oswaldo vai focalizar aqui as casquinhas Olha como elas ficaram lindas, as cascas dos ovos e os bombons que eu fiz naquela aulinha Que vale muito a pena, viu gente, quem estiver começando a assistir esta aula Agora eu vou colocar o creme de leite Então é uma lata para uma caixinha de creme de leite Aí eu vou mexer os dois ingredientes e vou levar ao fogo Antes de apurar, começar a desprender do fundo da panela Eu mostro para vocês Mas tudo isso nós vamos fazer juntinho Gente, olha, então agora eu vou iniciar aqui o nosso recheio maravilhoso Que tem uma lata de leite condensado e 200 gramas de creme de leite Então eu vou mexer Não posso parar de mexer porque senão acaba grudando no fundo E aí o Oswaldo vai mostrando para vocês passo a passo Gente, aproveita e entre no meu canal Dê um joinha, ative o sininho de notificações Compartilhe com os amigos e inscrevam-se E aproveita também e entra no meu Instagram Que é arroba ludinisdigital Agora eu vou mexer um pouquinho aqui Daqui a pouco o Oswaldo volta mostrando para vocês Assim que começar a fervura Gente, olha, assim que abrir a fervura Eu vou abaixar o fogo, tá? E eu peguei o fuê também que facilita bastante Gente, na realidade isso aqui é um brigadeiro, né? Tipo um brigadeiro gourmet Se vocês quiserem colocar chocolate branco Nesta receita pode colocar até 200 gramas Se quiser colocar 100 fica ótimo Se pôr 200 também fica maravilhoso Se colocar o chocolate tem que apurar um pouquinho menos Senão fica duro para ser um ovo de colher Então aqui agora eu vou mexer sem parar Olha como tá fervendo Gente, olha que bonito que fica, ó Mas tem que mexer, viu? Pode parar de mexer, não Só que ainda não tá bom, ó Vou deixar ainda um pouquinho mais Ó, ainda tá bem molinho Gente, olha só que creme maravilhoso Eu vou tornar a panela um pouquinho aqui, ó E o usuário vai mostrar para vocês, ó Só não posso parar de mexer Que senão acaba queimando Ó aqui do ladinho, ó Como tá desprendendo, ó Não deixa desprender muito Tipo um brigadeiro Que senão meu recheio fica duro Mas se acontecer do recheio ficar duro Pode pôr um pouquinho de creme de leite, tá? Ó Então agora eu já vou tirar Ó Passei a espátula Ó o barulhinho Prontinho Gente, olha como que ficou bem cremosinho esse recheio Ele ainda tá quente Ele vai ficar indo um pouquinho mais firminho Para comer de colher Se vocês quiserem apurar um pouquinho menos Também pode Eu vou dividir essa receita E vou fazer dois sabores Vou fazer chocolate E vou deixar esse creme branco Gente, uma coisa que a gente deve ter em casa Por prevenção Duas balancinhas, viu? Que já aconteceu comigo Da minha balança quebrar Olha só Vendo? Agora foi E eu tenho ovos para entregar E foi a maior dificuldade Tive que sair correndo Pegar com a vizinha emprestada, né? Ó Vou separar aqui 250 gramas Vou nem separar 250, viu gente? Porque como apurou bastante aqui Eu vou deixar 200 e 200 E vou separar Este que sobrou na panela Como ainda tá bem quente Eu vou misturar o chocolate Aqui eu tenho uma colher de sopa de chocolate Se eu quiser misturar a Nutella aqui Gente, fica maravilhoso, tá? Mas eu vou misturar o chocolate Porque depois eu vou trabalhar com o biquinho Utilizando a Nutella Para vocês verem Então na realidade Aqui eu tenho dois brigadeiros, ó Vocês podem vender um ovo da felicidade Sabor brigadeiro Branco e brigadeiro De chocolate Agora eu vou deixar esfriar E volto montando Para vocês verem Olha que lindo que ficou Gente, olha só Como que ficou esse recheio cremoso E que delícia Para fazer um ovo de colher Olha só Deixa eu te mostrar O de chocolate agora Também ficou maravilhoso Olha Agora eu vou colocar Na manguinha de confeitar E volto montando Olha que lindo Gente, eu já vou começar A montagem do ovinho Então eu já separei aqui Tudo que eu preciso Osvaldo vai dar uma corridinha Só aqui, ó Separei uma Nutella também Olha que delícia, gente Por que que esse ovo Chamou o ovo da felicidade? Imagina por que Olha aqui pra mim, seusvaldo É um ovo que você pode colocar Tudo que você quiser Tudo que o cliente gostar E pedir Você vai colocando dentro do ovo Só que aí depois Você cobra também, né? Então vamos lá, seusvaldo Ó Aqui eu vou pesar a caixinha Vamos descontar a caixinha, né gente? Que se o cliente pesar o ovo E estiver faltando Já viu Lembra dessa casca? Ah, eu vou pesar a casca primeiro, gente Esquece Ó Lembra da casca daquele ovo fracionado? Pesou 85 gramas Não deixo que esquecer, ó 85 gramas Agora Eu vou descontar a caixinha E vou montar direto aqui, ó Tá? Deu certo aí? Vocês podem iniciar Tanto com o recheio branco Quanto com o recheio de chocolate Aí vocês que vão escolher, tá? Como eu vou finalizar depois com a Nutella Então eu vou iniciar com o recheio de chocolate, ó E aí nós vamos vendo quanto que pesa Olha que delícia Se vocês quiserem repetir as camadas Ou deixar só de brigadeirinho aqui embaixo Pode deixar Aí aqui dentro vocês vão colocar tudo que vocês gostarem, né, gente? Olha esse aqui Que delícia E aí vocês vão colocando tudo que vocês gostarem, né? E o cliente pedir Ó, esse aqui é um brownie Olha o bis Que delícia Colocar mais um brownie Esse aqui É o Kit Kat Se vocês quiserem colocar também uma fruta, né, gente? Pra fazer uma surpresa também Esse aqui é uma uva Que não tem a sementinha, né? O carocinho Pode colocar no meio Porque aí entra como opção E também é um ovo bastante alegre, né? Se vocês quiserem colocar moranguinho também Só que cuidado com o morango, gente Porque é um dia de vida, tá? Então, dependendo do jeito que vocês forem vender É melhor não colocar o morango Eu vou deixar pra fazer no pote pra vocês verem Então, aqui eu já coloquei só a uva Aí eu venho Com o branco, ó Quanto que já tá pesando? 280, 390 Olha, 290 já 296 Agora aqui eu já vou fazer a decoração, gente Com a Nutella E depois eu venho colocando o restante De tudo que eu gosto Aqui é uma conchinha Olha como que fica legal o acabamento Com a Nutella Gente, no meu canal Tem vários vídeos de bicos, viu? Entra lá Eu ensino a colorir o chocolate Fazer rosas As aléias Ó Faz uma conchinha É assim, ó Aperta Puxa E vem, ó Pra vocês verem Como um ovo de colher Pesa E principalmente O brigadeiro Viu, gente? Eu quis fazer de brigadeiro hoje Porque ano passado Teve gente que perdeu muito dinheiro Porque vendi um ovo de 250 gramas Uma casca maior E aí é muito recheio Agora eu vou colocar em cima A decoração Fica melhor viradinho assim, né? Que aí vocês vão ver Vendo a balancinha Ó Então aí eu posso entrar Com os biscoitinhos Ó A bolachinha também Como que fica linda Aqui eu vou entrar com um moranguinho Pra gente Pra dar uma vida, né? Porque aqui esse moranguinho é inteiro, ó Vou até tirar esse daqui Vou deixar esse aqui pra outro E aqui também cabe Uma cereja Deixa eu colocar ela aqui E também cabe uma uva Gente, até agora já pesou quanto? 362 362 Eu só vou vir finalizando Com risquinho de chocolatinho aqui Pra vocês que Se quiserem, né? Fazer esse tipo de acabamento Senão Eu já iria parar aqui Gente, como tá aqui na caixinha, ó Então tem que fazer esse risquinho Bem Fininho Olha que lindo no morango Prontinho Quanto que finalizou o peso? Gente, olha Então Finalizou com 398 gramas Se vocês quiserem colocar Um bombonzinho Então Eu fiz essa casca de ovo Na forma de 250 gramas Depois eu vou deixar Todinho certinho pra vocês lá no canal O peso da casca O peso do recheio E a finalização Gente, eu vou fazer pra vocês agora É... Um ovo dentro do pote Aí eu peguei uma casquinha branca Esse aqui também é cobertura Aí eu vou fazer um risquinho, ó Só pra fazer uma decoraçãozinha, né? Não ficar... O ovinho branquinho Aí eu vou deixar secar E depois eu vou mostrando pra vocês Passo a passo Gente, aqui, ó Eu esquentei um cortador Redondinho Porque eu quero... Eu não quero cortar com a faca Pra ficar reto Ó, então aqui eu só vou fazer Eu tô segurando pra não queimar a mão, né, gente? Agora eu vou unir as duas partes Mas já volto que eu vou esquentar Uma assadeirinha Gente, ó Aqui, então eu vou pegar essa casquinha Esse aqui tá bem quentinho, ó Aí eu vou vir com essa partezinha E vou colar Se vocês quiserem colocar uma luvinha Viu, gente? Pode colocar Ó, então na realidade aqui eu fiz um Ovinho vazado, ó Parece mais um vasinho de flor, né, gente? Ó, que legal Gente, olha só que legal Por isso que chama O pote da felicidade, né? Hum, vou colocar esse ovinho aqui dentro Olha que legal E agora eu vou vir Eu coloquei uns confetinhos aqui embaixo, ó Vocês podem colocar, quer dizer M&M's Ou pode colocar biscoitinho O que vocês quiserem, tá? Então aqui eu vou entrar Com um recheinho, ó Creminho Aí já posso Colocando as frutas Esse aqui é um pote da felicidade também Só que como tá levando frutas aqui, gente A validade é de um dia só, tá? É pra pessoa já comprar e já Comer, ó Entro com chocolatinho Com um brigadeiro, né? Ó, aqui tem brownie Aqui tem aquele maravilhoso Que vocês adoram, né? O Kinder Aí eu venho aqui, gente Olha isso aqui No meu canal Eu ensino a fazer uma geleinha de morango Entra lá Pra você Ó, tem até os pedacinhos de morango Deixa eu cortar maiorzinho Olha lá Seusvaldo Coloca bem Aí eu venho nova Olha quanto que vai de recheio Depois nós vamos pesar esse copo Viu, gente? Aí vai de novo, ó Moranguinho Uva Se vocês quiserem também Colocar uma cerejinha Depois na descrição do vídeo Eu vou colocar preço Viu, gente? Pra vocês Volto aqui novamente Com o recheinho Ó Aí eu paro com o recheio até aqui E agora eu só vou ficar Na decoração, tá? Deixa eu só virar um pouquinho aqui Pra mim ver E aí dá pra eu colocar Um pouquinho desse recheinho, ó Aqui dentro, ó Olha que legal Aí eu vou vir com esse morango Maravilhoso Uma cerejinha Pode deixar escorrer, viu, gente? Porque a graça é essa mesmo Olha esse aqui Tô usando esse aqui De avelã Ó Vocês tem que ver a altura também Tá? Que vai fechar, né? E agora eu vou fazer Um acabamento com a Nutella Gente, ó Esse aqui, então, é a Nutella Aí eu venho aqui, ó A Nutella, gente Ela encarece bastante, né? Os produtos Então Deixa, assim, aquele mimo Pra fazer a decoração Pode preencher E deixar as frutinhas Meio que escondidinhas, ó Pode deixar escorrer aqui a Nutella Olha que legal que fica Esse também tem que comer no dia Pode colocar mais um Se quiser Tudo isso vai encarecendo, viu, gente? Vocês podem colocar um bombonzinho Feito por vocês mesmo, ó Pode colocar tudo que tem direito Viu, gente? Como ainda tem altura Dá ainda pra colocar Mais um moranguinho Olha que lindo E esse aqui, né, gente? Que é o Kinder Olha que maravilha Depois eu vou pesar Pra vocês verem, tá? Gente, me chama no WhatsApp Pra saber mais Sobre as apostilas Tá? Agora eu vou terminar aqui Esse ovinho Olha esse ovo No copo da felicidade, gente Olha que coisa mais graciosa, viu? Depois eu vou Eu já pesei Pra vocês verem Olha isso aqui Imagina isso aqui Eu oferecer pra uma criança, hein? Tem muita coisa, né, gente? Olha que lindo Gente, esse copo Ele pesou 450 gramas Depois eu vou colocar Tudo bonitinho Na descrição do canal Aproveitei Fazer a casca Com a cobertura Pra ficar mais baratinho Então eu ensinei Numa aula passada A trabalhar e fazer As cascas com a cobertura Esse aqui, então Olha só como que dá Pra fechar Olha que legal, ó Tá? E eu coloquei uma etiqueta também É... De Feliz Páscoa Gente, hoje deu pra trabalhar Até sentadinho Olha que maravilha Pessoal Eu quero agradecer Por mais um vídeo E compartilhe o meu canal Pra gente crescer bastante E eu conseguir Bastante patrocínio Pra mostrar Montão de novidade Pra vocês Beijos Gente, voltei aqui Só pra falar É... Aproximadamente o preço Que vocês devem vender Ou é melhor fazer o cálculo Oswaldo vai mostrar aqui Olha, esse copo, então Ele pesou 450 gramas Então eu gastei em média Aqui com todos os recheios Mais a casca do ovo De 150 gramas Com a cobertura Viu, gente? Não é chocolate Eu gastei em média 15 reais Então vocês podem Multiplicar por 3 E vender a 45 Na realidade Esse copo bolha, gente Ele é caro também Então tem que fazer A conta certinho Eu venderia a 45 reais Na realidade É a mesma coisa De... Né? Um ovo na caixa Só que é no copo Então...